Chega o sucesso! Olha a corriga, C10! Cê vai de BRD! Porra de receita daquele jeitão! É! Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Ou se afogou no chá Uma hora dessa Ui! Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Oh, não tem juramento Um dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei Pra não Eu quero ouvir o quê? Eu quero ver Foi um balde, fucu, fucu Tá maluco, quer replay? Eu quero ver tu me esquecer O chá que eu te dei Ai, papai Macetando, toma! Oi, eu vou e o tal de fucu, fucu Eita, bebê! Cê porra de receita daquele jeitão, vai! Uh! Macetando, toma! Oh, macetando o quê? Macetando, toma! Oh, macetando, toma! Toma! Eu te avisei Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo um replay Ou se afogou no chá Uma hora dessa Ui, tá bem legal Pra quebrar tua promessa Oh, não tem juramento no dedinho Exista uma sentada dessa Eu te avisei Pra não brincar Eu quero ouvir o quê? Eu quero ver Eu quero ver Macetando, vem! Oh, macetando, toma! Oh, macetando, toma! Toma! E o quê? Macetando!